Tayla, você tem investido nessa questão de fazer a conexão com o mercado de fora, né? Só de ouvir falar bang, bang, a gente já faz uma conexão com o mercado de Los Angeles do cinema. Meio supla, né, o Sotaque? É, o bang, bang. Com o inglês, tipo dinheiro preto. Supla faz a participação com a gente na Pneia. Como é que tá essa tua investida? Lá a gente tem nomes como o Rodrigo Santoro, já fazendo uma investida nisso, há alguns anos já. Alice Braga. Alice Braga também. Conta pra gente mais como é que é esse ambiente, é um ambiente hostil, é um ambiente difícil você se destacar ali. Conta um pouco do caminho das pedras aí. Com certeza, assim, quando eu fui pra fora eu não fui focada pra carreira internacional, até porque era uma coisa pra mim tão distante, a menina lá do presidente Prudente não sonhava com isso não. É, eu fui, enfim, porque eu tinha me divorciado, que estão um tempo daqui, fui pra estudar e fui dar inglês pela primeira vez na vida, não falava nada. E foi 2014 isso. Aí aconteceu primeiro uma participação no filme, por convite, de amigo meu diretor, falei, beleza. Aí fui, as coisas foram acontecendo de verdade. Então faz três meses mesmo que eu tô lá de verdade com a gente, com o manager, experimentando agora, de fato, o mercado lá pra ver como é que é. É o seu dia a dia, olha, você visita set, você visita produtoras. Sim, assim, eles fazem, a gente tem reunião pra caramba, porque é esse o trabalho da gente, assim, né, de colocar ali com as reuniões com os casting directors, né, com os produtores, produtores. Pessoas que escolhem o elenco, é produtores de elenco. Então, e casting, e teste pra lá, teste pra cá. É muito louco, porque realmente é um começar do zero, ninguém te conhece, e as portas propriamente já estão mais abertas, com o pica-pau, enfim, com as produções já feitas. Que ainda fiz outros dois longas que ainda estão por vir, mas estão ali já, então a galera já sabe. Então as portas... Internacionais, esse também. Internacionais, The Pretenders, e 2018, e Zeroville.